Fala aí pessoal, beleza? Fabio na área com mais um vídeo do Paneláticos de volta aqui com mais uma partida de Master League Online. Não troquei, não mudei meu time ainda, não consegui juntar ainda a grana lá para comprar o atacante que eu estou em busca aí. Mas vamos lá, vamos para mais uma partida, o time continua o mesmo, não mudei nada, tomara que venham os atacantes bons, mandes o kit bom aí para meter bastante gol. Vamos lá achar o adversário. Achou aí o adversário, vamos ver o que nos espera, o Paris Saint-Germain, rapaz já tem 4 estrelinhas de bronze aí, 393 pontos, nível 5 também. Vamos lá ver o que nos espera, o Paris Saint-Germain, olha tem que chegar no Ronald, tem o João, tem o Pedro Martínez, Cambiar Solano, Vertogen, Davi Luiz Pereira, Luiz Pereira e João Pereira. Tem um milandinho no banco. Olha lá, mandes o kit veio bem, agora o banco de reserva até veio, veio de boa, então dá para, dá para usá-lo. O Max e o Podolski estão bem, precisar no segundo tempo, principalmente o Krasit, ele morre no segundo tempo, ele não tem uma resistência muito boa. Vamos lá, não vou colocar, não, quer saber de uma coisa? Vou colocar no Ronaldo, vou colocar no Ronaldo, porque é sempre bom, né? E aqui eu coloquei no Ronaldo, coloco também no Pedro e coloco também no Osvaldo. Vamos lá, deixa só o Miranda na sobra e vamos para o jogo. Vamos lá, estádio lotado, é o Staudet France. Viu que eu falei bonito? O Staudet France. É, quem ainda, só lembrando aí, quem ainda não faz parte aí do grupo Jogo na Panela, faz, junte-se a nós, junte-se a Panela aí, comigo, com o Carlos Gardel, com o Gui Pegoraro, beleza? Não se esqueça, não se esqueça, o link está aí na descrição. Vamos lá. Boa, Bertolo. Vamos lá, vamos lá. Ah, no chão, no chão é fogo. Vamos lá, Osvaldo. Não posso, olha, olha o vacilo. Boa, DG. Vamos lá, DG. Vamos lá pro Pascual. O Mandzukit, só matar Mandzukit, só matar Mandzukit. Tá lá. O artilheiro de volta. Foi, 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 foi dele. Olha ele aí. Cara, já tô um tempo jogando todas e vindo... Ele com a setinha azul ou roxa. E o artilheiro é o artilheiro, né? Olha, velho, sozinho, porra, Miranda. Que furada, velho. Estava na cara que isso ia acontecer. Estantei uma medida e ele meteu a Moringa nela com categoria. Boa. Cadê isso agora? Vamos lá. Vamos lá. Um gol de empate e eles voltaram ao jogo. Um gol de empate e eles voltaram ao jogo. Esse não tem pra nós. Vamos lá, cara, gente. Capricha. Olha o Miller. Olha, velho, bela cabeçada do Miller. Vamos ver. Olha, caramba. Vamos nas costas do mais, ó. Vamos correr isso, ó. Ali, mas ela acabou parando no... Calculou mal e acabou errando o passe, né, Silva? De qualquer forma, realmente não foi uma das melhores bolas enfiadas do jogo, não. Olha, olha que lance bonito. Boa, boa, Miranda. Olha que passe. Ele conseguiu um segundo. Ele conseguiu um segundo. Ele tava na hora certinha pra votar. Uhum, uhum, uhum. PS4 E aí, meu filho! Viu essa porra daqui? Brum, tem dois no Manzo Kit. Sai do gol, sai do gol, sai do gol, segura! Vamos lá no povão Agora sobrou Sobrou pro Manzuki E bateu lá atrás, velho Tá lá, mais um Cara, sobrou no Manzuki Agora é aguentar lá atrás Vamos lá Jogar lá na esquerda pro Pascual Pascual Pro Miller É o Miller o Manzuki E saiu O Brad Friedel O goleiro americano Saiu bem do gol Fiz merda Não era ali, tá Passa, Pascual Deu tempo, Davi Luiz Boa, DG Seu Saiu com o goleiro Não me mete cobertura Boa, boa Mandos o kit que tava lá Pra salvar Boa, DG Aí a defesa ganha Aí ganha É minha, né Os caras fazem tão apelão o jogador Que o Ronaldo até marca bem Sem colocar o Ronaldo de zagueiro É igual antigamente O pessoal colocou no Inglêven 3 Colocava o Roberto Carlos de atacante Ninguém segurava Tá fazendo a linha ali Eu caí na linha de perdimento Também tem 250 Marcando o Miller, né Boa Segura aí, DG Olha só Olha só Olha que belo Chegar na defesa O cara batou no peito, mano Falta Cara, não pode encostar na menina, velho O cara tá da tiro Bate, chuta E não é falta Encostou na menina Já era Pra fora Fizeram o jogo de Por favor Não encostem no Cristiano Ronaldo Bela furada foi ali Do Isogna Ah, era de primeira Pra tocar Nem de correr Eu tava apertando Já pra não ter Tá indo Vai indo Ih, perdeu a bola Para Pasqual Boa, Miranda É Acabou Epa, olha lá Viu O cara deu carrinho No peito Do 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 Pasqual E não foi nada Eu encostei no Ronaldo É falta Ah, porra Ah, o passe não foi bom Ah, o passe não foi bom Oh, parem com isso Cara, tem uns jogadinhos no PESC O cara não faz Todo mundo quer fazer Ninguém inventa jogada nova Ninguém tenta um Um jogo diferente O nego só faz as mesmas coisas Segundo tempo Uh, vamos lá Vamos lá Ah, como é que você vai De saber jogar desse jeito Cara, sabe Pra fazer tudo Era pro DG Sair aquela hora Não era pro Miranda Eu tomou gol mesmo Eu tinha apertado O Y Pro DG Sair Só que o Miranda Correu e tocou Aquele toque Em profundidade Aí a bola vai no pé Do atacante E aí, Mourão O que você achou desse gol, hein? Olha, Silvio Em absoluto respeito Ao time que tomou o gol Não vou falar nada Porque a imagem É muito clara Por o Miller Sozinho Ah, eu não podia perder Um gol desse Dois empates Será que eles vão tentar a vitória Ou vão achar que tá tudo bom Vamos lá, Zog Capricha Ai, essa bola Era pra entrar, velho Tô dando azar aí Tem muitos Marcando o Manzo Kic Eu tenho que usar o Miller Pra essas jogadas Olha, fuzilou na trave Ah, eu não acredito É a segunda É a segunda Que o Miller Entra sozinho É a segunda Não posso perder gol assim, né? Olha o que eu vou fazer Vou entregar pro cara Isso aí, seu Fábio Quando você não tiver o que fazer Entrega a bola pro cara Há duas que eu perco com o Miller sozinho Vai o Pedro Vai o Cristiano Passarinho Ele chegou a ver a bola Passando por toda a defesa Conseguiu chegar Mas na hora do Vamos ver Eita, não João Miranda Isso 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 Estou falando, tem todo mundo em cima do Mais uma que eu não consegui fazer Isso, belo passe, pega basta, pegou Ai cara, que categoria do Perea, matou no peito com o Friedel pegar O Vertogan, boa Olha que ele mudou de esquema tático, é a hora Vamos Miller, vamos Miller, eita na área seu filho da puta Não escanteio Caso a gente morreu, vamos entrar com o Max aqui E eu vou colocar o Produsk, aproveitar que o Produsk está 100% Colocou o Produsk, ai eu vou mudar Vamos, vamos filho Não, não foi ainda Caraca, pensei que não ia pro bagulho Eu vou continuar com a marcação aqui No Valdo Qual e no Ronaldo Só que eu vou usar o Boateng também Pra marcar o Ronaldo Tentar fazer essa Tentar nesse finalzinho ai Olha ai esse de voleio Não, não ia ser não É coisa que eu tenho Olha a bola entrando Pegou o Friedel O jogo é tão nervoso Que vai ver que por isso que ele perdeu esse gol Que ele normalmente faria Vamos lá, vamos Isso ai dá tempo do meu time se mexer todo Como o Boateng Capricho Mais um escanteio Saiu o Rabia Martinez Invertendo Escanteios desde setembro de 2013 Um Produsk, isso Produsk É só escurar, Miller É só escurar Tá lá Porra Caraca, as passes Era só pra escurar Sai, Dejerra No momento que a bola pintou na área Ele saiu pro abraço Jogar lá de novo Boa A bola sobrou pro Pascal Ainda Sorte E o Miller Ai caramba Não basta Caralho Dezoito pra dar no carrinho Acaba essa porra Juiz Lá viu o Vertogen Tira a bola Tira a bola Vamos acabar Chuta Nossa, não acaba não Fim de jogo Vitória No finalzinho A vitória Na mudança tática Consegui a vitória Tá vendo A única má notícia Da partida de hoje É que ele acabou Quem foi o melhor em campo Foi o Mando do Kit Mando do Kit Sempre ele Pelo principal Belo jogo Belo jogo mesmo Conto o Paris São Germão Então pessoal Vou ficando por aqui Não esqueçam lá de Juntar-se ao grupo Jogo na panela Quem gostou Deixa aquele like Quem não é inscrito No canal ainda Tá vendo aí pela primeira vez Aproveita aí Se gostar também De PES 2014 Aproveita aí Se inscreve no canal E acompanha aí Os vídeos Junto comigo aí Junto com todo mundo Beleza? Então pessoal Vou ficando por aqui É... Vamos lá Só apertar aqui Até a próxima Abraço